Carpa! Carpa! Estão derrubando as barracas aqui na praia, na Barra de São Miguel, tudinho Estão derrubando tudo, velho, tudo Está aqui Polícia Federal, está aqui tudo Tudo que for de Polícia está aqui na Barra Obrigada! Estão acabando com a Barra, acabando com essas barracas, acaba com a Barra, acaba com as famílias É uma política miserável E aí E aí E aí E aí E aí